Em novembro do ano passado, bandidos touraram caixas eletrônicos da agência. Sete meses depois, bandidos voltaram a adentrar na agência Cicred, na cidade de Novo Mundo, localizada a 730 quilômetros da capital do estado, no extremo norte do estado de Mato Grosso. A cidade de Novo Mundo tem aproximadamente 12 mil habitantes. E lá, uma das agências bancárias de mais movimento é o Cicred, onde foi alvo, nesta madrugada, de bandidos que atuaram cerca de duas horas na agência bancária. Iniciou toda a ação por volta das 1h30 da manhã, e, posteriormente, uma nova solicitação foi feita para a Polícia Militar, por volta das 3h35. Já na manhã desta terça-feira, foi constatado que ladrões acabaram levando dinheiro, valores e também arma, que pertence ao vigia. Foram arrombados três caixas eletrônicos e também o cofre central da agência. Os bandidos utilizaram uma escada para descer do forro sobre a central de alarme, o que não suspeitou a ação. Recebemos uma ligação da central de operações ou de monitoramento da cooperativa de crédito lá do Cicred, onde nos relataram que estava sem imagens, ou seja, a câmera tinha parado de funcionar. Deslocamos ao local, fizemos uma varredura geral, porém, nada foi detectado. Após algum tempo, ou seja, por volta das 3h35 da manhã, os vigias nos ligaram e falaram que houve um barulho no interior da agência, ou nas proximidades. Fomos novamente, fizemos uma varredura geral, também não constatamos nada. O comandante da polícia tentou contato com a gerência, porém, sem sucesso. Foi feito contato com a gerente, porém, sem êxito. E agora cedo, os funcionários que estão trabalhando na reforma do prédio, nos informaram que havia um buraco no teto, ou seja, que os indivíduos teriam entrado pelo teto da agência. Os valores levados não foram divulgados pela polícia, mas se sabe que pelo menos 3 caixas eletrônicos foram roubados e um quarto, o cofre central da agência. A princípio, arrombaram os cofres, ou seja, pode ter levado dinheiro, né? E a arma do guarda lá. A princípio, detectamos lá o arrombamento de 3 caixas eletrônicos e o cofre central. Com imagens de Ítalo Martins. De Novo Mundo, Ednei Menezes, para o Cadê Anelis. De Novo Mundo, Ednei Menezes, para o Cadê Anelis.